Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Eu queria que antes de iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo, eu quero pedir mil desculpas. Hoje nós tivemos um dia extremamente atribulado, foi muito corrido e a última atividade que eu tive, e Cerna, atrasou um pouquinho, eu peço mil desculpas a vocês pelo nosso horário. Nós vimos começar às 19h12, então um pouquinho de atraso, me perdoem. E eu quero mais uma vez que agradecer carinhosamente a você que interage na minha página, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É fundamental que você possa compartilhar, curtir a nossa página, mas a essência principal e fundamental é que você possa se posicionar, independente da sua posição, de concordância ou não. Para nós é fundamental que você possa trazer as suas opiniões, suas ideias, sugestões. E hoje nós temos um tema extremamente importante que está relacionado à questão do emprego, da pequena, da média empresa, de uma temática que eu tenho debatido muito na cidade e eu reputo da mais extrema importância e relevância. Nós estamos vivendo aí uma pandemia no planeta, uma crise sem precedentes. Quem que imaginaria que, pelo século XXI, nós estaríamos passando por esse momento tão difícil, tão doloroso? Já mais de 105 mil pessoas foram vitimadas pelo coronavírus do Covid-19. A minha solidariedade, especialmente também as famílias aqui em Mauá, que perderam parentes, amigos. Enfim, a todos vocês o meu carinho, o meu abraço para que a gente possa pedir a Deus proteção para confortar o coração dessas famílias. Mas também eu queria aqui dizer para vocês que essa temática é uma temática, inclusive, inédita de todas as que nós fizemos nas nossas lives. E hoje aqui eu estou recebendo com muito carinho o meu amigo Abner, que é o nosso pré-candidato a vereador pelo PDT, inclusive o Abner, que teve a iniciativa de propor esse tema, esse tema que tem como objetivo principal a recuperação dos impostos simples para o nosso comércio, para a nossa empresa aqui na cidade de Mauá. E daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui o nosso especialista, economista, tributarista, enfim, advogado, que vocês daqui a pouquinho vão conhecer, que eu vou apresentar ao instante. Mas, inicialmente, eu gostaria muito aqui de agradecer que toda a nossa retaguarda, o Giba, que tem aprendido cada vez mais aqui comigo, a gente tem conseguido aqui dar um pleno funcionamento aqui na nossa live. Então, o Giba está de parabéns hoje. Doutora Vivi, parabéns, eu conversei com você hoje de manhã e já fez as devidas correções. Mas, Abner, obrigado, boa noite. Você, que é o nosso estudante de Direito, tem tido aí uma grande competência no nosso projeto. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Doutora Izete, boa noite. Boa noite, doutor Negis. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Em suma, os comerciantes aqui da nossa cidade. Em meio a esta pandemia, com essas dificuldades econômicas, toda ajuda e toda orientação é bem-vinda. E pensando nos nossos comerciantes aqui na cidade de Mauá, a gente teve essa ideia, então, de trazer este tema muito importante, a qual a gente vai socializar hoje. Legal. Muito obrigado, Abner. Eu quero aqui, olha, pessoal, apresentar para vocês, para quem não conhece, doutor Negis Silva, advogado tributarista, contador e economista. Doutor Negis, muito obrigado e boa noite. Muito agradecido por o senhor ter disponibilizado o seu precioso tempo e horário para trazer a sua importante contribuição para nós aqui nesta noite. Imagina, Dona Nizete, Abner, eu agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco de alento para todos os comerciantes e o pequeno empreendedor, principalmente, porque é dinheiro que pagou imposto a mais e a maioria paga sem saber. E é uma oportunidade e um prazer muito grande poder trazer essa informação para o comerciante aqui de Mauá. E, com certeza, hoje vai ser as dicas de ouro para todo mundo poder buscar o dinheiro que é dele. Não é nem um favor que o governo vai estar fazendo para eles. O dinheiro é do comerciante, é do pequeno empreendedor. Agradeço mais uma vez você e toda a sua equipe aí pelo maravilhoso evento aqui nosso. Muito obrigado. Olha só, o doutor Nizete já deu pontapé inicial, pessoal. Eu tenho falado muito aí e, certamente, o que eu vou falar aqui é uma triste realidade. A questão da pandemia começou no dia 14, 15 de março deste ano. E, nesse período, doutor Nizete, muitas empresas, a pequena empresa, demitiu muitos trabalhadores e trabalhadoras. E, certamente, essa grande maioria buscou o auxílio do desemprego do governo federal, que é um direito, certamente esse pai de família, essa mãe de família, que, inclusive, tinha um convênio médico, perdeu o convênio médico, a tendência é cair para o sistema único de saúde. A mesma coisa aconteceu para o casal que tem um filho na escola particular. Vai para a rede também pública do nosso país. E eu peguei um dado aqui alarmante. Só no ABC, este ano, tivemos o fechamento de 536 empresas na região do ABC. Eu fico imaginando, doutor Nizete, qual é a avaliação que o senhor tem, qual é a análise, porque, veja, em um ano normal, esse período, o último trimestre do ano, é o ano que é 25 de março, que os shoppings contratam aquele trabalho extra, que as pessoas estão desempregadas, conseguem alternativa, e nós perdemos o ano. Nós teremos aí um trimestre extremamente danoso, em termos de empregabilidade, não é isso? Não, vai ser assim, de fato, é uma catástrofe para o mercado do trabalho. Eu, como advogado, a gente acompanha as ações trabalhistas aumentaram demais, porque o pessoal perde o emprego, quer buscar na justiça algum benefício, algum direito que teve lá, e muitas vezes não consegue, porque a empresa também se prejudicou, o comerciante também que teve que demitir, porque não conseguiu pagar por conta da crise. Então, é uma ciranda mesmo, não tem, a economia cai, não tem venda, não recada, é obrigada, infelizmente, a demitir. Mas, enfim, é uma coisa que a gente vai, assim, e hoje o objetivo é trazer um pouco de melhoria para os comerciantes aqui de Mauá, com certeza. Legal. Ô, Abner, nas suas andanças aí pela cidade, eu sei que você é morador do Itapé, mas você parece que mora em todos os bairros da cidade de Mauá. Nessa sua relação aí, qual que tem sido aí o seu sentimento quando você se depara, especialmente com um pequeno comerciante, aquela quitando o mercado, nós sabemos que com essa questão da flexibilização a partir desse momento, agora desse mês, a responsabilidade dos comerciantes foi muito forte, né? todo o cuidado com o uso de máscara, álcool e gel, ou seja, os comerciantes e os industriais da cidade, concretamente, eles estão cumprindo com muita responsabilidade esse mecanismo aí de proteção aos clientes, não é isso? Sim. Percebe isso? Então, a gente faz algumas considerações, né? Desde o início do ano, a gente vem trabalhando de diversos segmentos, então a gente já falou um pouco sobre as questões trabalhistas, um pouco mais no início do ano, depois a gente falou das questões previdenciárias, e agora a gente trata um pouco novamente dentro da questão da economia e do comércio. A gente tem observado que alguns estão cumprindo aí as determinações das organizações de saúde, só que tem uma pequena parcela, mas ainda assim considerável, principalmente dos pequenos empreendedores que estão lá dentro dos bairros, que eles precisam agora de um apoio, de uma orientação, para que efetivamente eles possam cumprir. A gente sabe que a grande empresa, ela tem condições de ir rapidamente ali, se colocar da forma com que se precisa, né? Porém, isso já foi mostrado diversas vezes em estudos e em pesquisas, que a economia é gerada pelo micro e pelo pequeno empreendedor. Então, a eles, inclusive, a gente salienta mais uma vez e reforça, a live de hoje é para eles, para que eles possam tirar aqui as suas informações, para que eles possam cumprir essas determinações. Às vezes não é só obrigar o uso da máscara, mas aquela ali tem um custo, o álcool em gel tem um custo, aquela proteção de... Ou seja, não pode repassar isso para os clientes, para o consumidor. Isso. E a gente até mesmo viu, a gente fez uma live sobre a questão do consumidor, e isso apareceu rapidamente aí, o Progum fez uma ação rápida, a gente viu algumas coisas abusivas aí pelo comércio. Então, calma. Chegou a hora da gente trazer uma orientação, uma coisa mais firme, consistente, mas que oriente, para que o pequeno e médio empreendedor possa se sair aí tranquilamente e não ter tanto prejuízo assim. Legal. Eu queria formalizar aqui uma pergunta, doutor Négis, mas antes, dados do IBGE apontam que até 95% das empresas brasileiras pagam imposto indevidamente. Doutor Négis, quais são os tipos de impostos que podem ser recuperados? Olha, nesse nosso trabalho, nós vamos recuperar ICMSST, PIS e COFINS. O que é o PIS e COFINS? Monofásico. O que é isso? A líquida já foi paga pelo empresário lá atrás, para ninguém mais, o industrial, para ninguém mais pagar esse imposto ao longo da cadeia. Ou seja, o distribuidor, o pequeno empreendedor, quando ele vende esse produto, ele não deve pagar mais PIS e COFINS e nem ICMSST. E o que acontece? E ele acaba pagando porque desconhece, porque hoje a metodologia de cálculo do Simples Nacional, adiantando um pouquinho, o que ele faz? Ele pega o seu total do faturamento, lança no Simples Nacional e automaticamente o sistema já calcula PIS, COFINS e ICMSST e os outros impostos. Mas ele tem que entrar lá e falar assim, ô sistema, esses impostos eu já paguei, não precisa ser pago novamente. e tirar da conta. Se ele não fizer isso, ele vai pagar novamente. E quais são esses produtos? Tem pelo código, né? E assim, uma interessante, que a Receita Federal já traz uma tabela que diz, esses impostos você não tem que pagar mais o PIS e COFINS. E a pessoa acaba pagando, então é uma coisa muito tranquila de fazer. Pegar o código, deixa eu ver o que você pagou. Comparo com a tabela da Receita, falo, excluo, entro lá, a gente retifica, isso é uma coisa muito rápida e o melhor, Donizete. Recebe em até 60 dias direto na conta corrente. Doutor Neistote, falta informação. Não, informação e coitado, porque a Receita Federal não vai falar isso. E ela já sabe que ele pagou a mais, porque ele comprou o código X, pagou o código X, ela sabe que ele comprou e pagou duas vezes, mas ela nunca vai vir e falar, tá aqui o seu dinheiro. Você tem que ir lá e tem que chamar a Receita Federal e provocar a Receita, né? Falou, ó, você pode me dar o dinheiro. E é uma coisa muito simples de fazer. Ele manda, a gente faz um diagnóstico para o cliente, para o comerciante, não há custo nenhum, faz o diagnóstico, entra e retifica. E teve casos que até em 28 dias ele já recebeu o dinheiro. Uma coisa muito fácil, muito simples de se fazer. E posso te garantir, entre 90% e 95% de todos os comerciantes do Brasil, obviamente, em uma fase de tamanho. Esse pedido, como que ele é formalizado junto à Receita Federal? Junto à Receita Federal, sim. Dentro de um site... Exatamente. Nós vamos pegar, fazemos um diagnóstico, identificamos esses produtos, né? Ó, esses produtos que você pagou, o PIS e o COFINS, e não deveria ser pago. A gente vai segregar isso, vamos entrar no sistema da Receita, retificar, né, a DAS que ele fez, o pagamento. E você retificou, depois de duas horas já fica disponível o crédito para o cliente, para o comerciante, no caso, né? E depois disso, você já pode entrar e pedir a restituição. Que aí já vai entrar... E depois de umas quatro horas, já vai no site, já fica disponível o crédito para o cliente. Olha só que importante informação, né? Muito legal. Pessoal, quero aqui cumprimentar, interagir aqui, cumprimentar o Zago, que preside a Cianca, Associação Comercial e Industrial de Mauá. Nosso abraço. Fazer uma saudação ao pessoal da Padaria Quipão, da São Michel. Um abraço ao Toninho da Arco-Íris, nosso carinho a todos vocês. Cumprimentar o Cidmar, ali da Barão de Mauá, Veículos, que está nos assistindo também. Nosso carinho, o nosso forte abraço. E aqui o nosso abraço a todos os comerciantes da cidade, que com muita galardia, faz a diferença enfrentando essa crise do dia a dia. Quero cumprimentar, saudar, interagir. A Caroline e o Comiso. Muito obrigado, viu Carol, por interagir conosco. A Sandra Corrêa, que sempre está conosco aqui na nossa página do Facebook. O Everton Paulino Souza. Cumprimentar aqui a Zenaide Ferraz, a Leia Marina, o Aldo Vera, que é um grande amigo, parceiro da nossa pré-candidata vereadora. Açougueiro de Mauá, um excelente açougueiro. Domingo eu comprei carne com o Aldo lá. Obrigado, viu Aldo? Um abraço. Cumprimentar aqui a Marcelina de Oliveira, também que interage conosco. A Duquinha de Freitas, a nossa pré-candidata à vereadora. Obrigado, viu Duquinha. Cumprimentar aqui a Simone Furtado. Várias pessoas interagindo conosco na nossa página. Quero que você, inclusive, mande sugestão, perguntas, indagações, para que o Dr. Nergis e o Abner possam estar respondendo a todos vocês aqui, que é importante as informações. Algum comentário, Abner? Com relação às informações do Dr. Nergis? Gente, papel e caneta na mão, vai anotando tudo bonitinho. Só uma curiosidade. Tem informações técnicas, né? Que é importante fazer isso. Sim, é importante. Só para vocês terem uma noção, em relação à ICMS, que é um dos impostos que o contribuinte pode reaver, praticamente tudo que a gente comprou hoje já vem acrescentado em ICMS. Então, a probabilidade... É gigantesca. É gigantesca. Então, se eu fosse você, papel e caneta na mão, vai anotando aí, que o Dr. Nergis tem mais para responder ainda para nós. Tem. Legal. Grande ser meu amigo Arlito, meu parceiro de corridas. Obrigado, Arlito. Rodrigo Odigão, Luiz Posterari, muito obrigado. Raimundinho Jesus, estive com ele agora há poucos minutos na casa dele. Raimundinho do Shopping, grande parceiro, nosso também pré-candidato a vereador. E o Raimundinho trabalha diretamente aí com um setor importante, que é a economia informal, que eu não tenho dúvida alguma, que vai ser o grande mecanismo também para o nosso futuro. Depois do Tornei, que você fez aqui a sua observação, eu tenho aqui a primeira pergunta. Giba, atenção, Giba, por favor. O Pedro pergunta, como que eu faço para formalizar o meu negócio? Recebi aqui agora. Como que o Pedro pode fazer essa questão, doutor Neches? É o vídeo, não é? Cadê o vídeo aí? Só na caixa, Giba, por favor. Vamos lá. Meu nome é Pedro, eu sou do bairro do Vila Cis, ali na divisa com Jardim Anchieta, sou comerciante, gostaria de saber como faço para formalizar o meu negócio. Portanto, essa foi a pergunta do Pedro, ele perguntou como que ele faz para formalizar o negócio dele. Tem os vários impostos aí, né, doutor Neches? Sim, hoje a formalização depende muito do perfil da pessoa, hoje tem o MEI, simples nacional, lucro presumido e lucro real, mas é importante a pessoa entrar e entender o seu perfil para não cair em nenhuma armadilha, mas hoje o MEI é um caminho e o simples nacional é um caminho que, assim, é barato para o pequeno empresário. Então, isso já é um caminho interessante, então, faça lá, mas não pode esquecer que a partir do momento que você faz no CNPJ, você virou empresário, então você tem obrigações acessórias para cumprir. Então, isso é importante, se organizar para não cair em nenhuma armadilha, né, nessa questão da formalização. Muito legal, obrigado, doutor Neches, pela resposta. Quero agradecer muito aqui também mais uma vez aqui o Adriano Souza Marcos que interage conosco, o Flávio Silva, o Jonathan Lima. Obrigado, Jonathan. Cumprimentar aqui o José Ricardo Heleno, cumprimentar aqui também o Valdecir Rodrigues da Silva por interagir conosco, Aline Rodrigues Costa. Agradecer o Silmar Cobaiachi, que foi meu secretário de Unite Econômico, está interagindo conosco. Obrigado, Silmar, pela interação. cumprimentar aqui também mais uma vez o Alvino Nunes, o Patrick Bortolato, pela interação conosco, o Quinto Mufo, muito obrigado, o Rian Gustavo, o Hermes Campos, a Letícia Gabriela, que é uma parceira, nossa pré-candidata vereadora, também tem um comércio na questão do ramo de estética, também está batalhando bastante aí. Agradecer o Conde Avelino, que é o meu amigo. Muito obrigado, viu, Conde, pela sua interação conosco, um forte abraço. E o José Roberto Martins, várias pessoas que se manifestam aqui conosco. Eu vou chamar aqui mais um vídeo sobre uma dúvida da Rayane. É isso, Giba? Rayane, exatamente. Ela pergunta o que é o Simples Nacional, para que serve, quais os impostos que fazem parte para o Simples Nacional. Vamos colocar aqui a pergunta da Rayane. Olá, Donizete Braga, sou a Rayane, trabalho na área da beleza. Gostaria de saber o que é o Simples Nacional, para que serve, quais impostos fazem parte dele. Muito bem, pessoal. A Rayane perguntou o que é o Simples Nacional, para que serve, quais os impostos que fazem parte do Simples Nacional, doutor Neves. Perfeito. Simples Nacional são as empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano, pode optar pelo Simples Nacional, mas é optativo, né? Optativo. Optativo. Você pode, o importante é a pessoa se planejar e fazer qual será o Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, que nem sempre o Simples Nacional, ele é melhor. Então é importante a pessoa fazer o seu planejamento para ver qual segmento ele está, que às vezes o Simples Nacional pode não ser tão atrativo quanto a gente pensa. E hoje, quais são os impostos que você paga? A facilidade é que você pague em uma única guia todos os seus impostos. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, o ICMSST e em alguns anexos, o INSS patronal, que é o anexo 3, que a maioria dos comerciantes entra nesse anexo aí. Então é uma coisa muito tranquila, você emitiu lá e pagou, mas alertando novamente, não pode deixar correr só, tem que fazer as obrigações acessórias mensalmente, mesmo que não tenha faturamento, tem que entrar lá e fazer a obrigação acessória, transmitir sem movimento. Doutor Nézio, o senhor avalia nos diálogos que o senhor tem realizado nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa, a questão da reforma tributária é um tema emblemático, no Congresso Nacional, tem os mais diferentes interesses, a vontade política ou não do governo federal. o senhor acredita que esse é um tema justo e necessário nesse momento, não só na questão do socorro da pequena empresa que mais emprega, qual que seria o mecanismo mais democrático nesse momento, não só de socorro, mas também de recolocar a economia do país em outro patamar. É, eu acho assim, que toda vez que vem uma reforma, quem sempre sofre é o pequeno empreendedor, é o segurado do INSS, enfim, acho que, democraticamente, o governo precisaria trazer para o pequeno empreendedor ajuda, aqui o exemplo, trouxe uma ajuda, um empréstimo para o pequeno empreendedor, só que é uma loucura para conseguir o empréstimo na Caixa Comunica Federal, no Banco do Brasil, burocracia gigantesca, então assim, vem toda essa questão de ajuda, mas só que se beneficia os grandes empresários, os grandes empreendedores, o pequeno sempre é massacrado lá. O pequeno é o que mais emprega. E o que mais emprega é o que é mais massacrado, aí a Ciência Federal não perdoa, mas enfim, eu acho que falta isso do governo de olhar mais para o pequeno empreendedor. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é trazer, está na mão, lógico, e por outro lado, o pequeno empreendedor e nós temos essa obrigação com eles de trazer mecanismo de ele sobreviver, que é o que nós estamos falando aqui hoje, vamos trazer ele e recuperar o dinheiro que é dele. Gente, está lá, é só ir lá e buscar, recuperar sem maior burocracia, a informação, já está na mão dele, é só passar para a gente, a gente mostra lá e recupera. Esse acho que é nosso dever, inclusive, com os comerciantes. Cumprir a função social. Diga lá, Abner. Abner, tem seus para falar, diga lá, Abner. Eu quero trazer uma curiosidade da gente, essa questão da reforma tributária que está em pauta, o doutor Nézio salientou muito bem, quem mais sofre com isso é a população. Enquanto educador, a gente tinha aula de educação fiscal e a gente tinha a questão de acompanhar o impostômetro. Em questão de meses, só o estado de São Paulo chegava a arrecadar um trilhão de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É um recorde. Planetário, né? É, e quem acaba sofrendo é de fato, a população em si, porque às vezes o custo-benefício acaba encarecendo. Isso traz um encargo muito grande para o ícone pequeno empresário, quando na verdade a gente precisava entender o seguinte, era achar um meio de trazer uma ajuda para a população, afinal de contas é ela quem movimenta tudo isso daí. E a gente poderia assim iniciar uma discussão sobre essa questão e até trazer algumas propósitos e colocá-las em prática. Abner, eu estou achando que você mudou de ar, hein? Direito para a economia? Olha só. Não vou agitar nada de direito tributar. Essas coisas letrinhas, doutor Nércio, que é complicado, né? Porque eu queria até aproveitar o ensejo, olha, tem uma pergunta aqui importante. A gente sempre ouve falar do ICMS, ACT, né? Eu queria que o senhor pudesse explicar de forma didática o que é esse tributo, porque, veja só, nós temos aqui em Mauá, pessoal, uma triste realidade. vou contar aqui a história porque a gente sempre repete, mas é importante destacar. As pessoas que moram fora de Mauá, que moram mais distante, sempre comparam Mauá com Paulinha, Duque de Caxias, Ilha Bela. Por quê? Porque Mauá tem um polo petroquímico e tem a Petrobras. Só que as pessoas não sabem da nossa triste realidade. Nós produzimos o combustível aqui em Capoava, no nosso território, 100% território de Mauá. Eu, quando fui deputado estadual, entramos na Justiça, fui até Petrobras, tivemos várias agendas. O município passou a receber agora 15% da fatia do ICMS. Só que os 85% ainda, através dos dutos que levam o combustível, é transmitido lá para a estação de distribuição em Utinga, em São Caetano. Isso foi feito há 45 anos atrás, porque naquela época o combustível era transportado pelo trem da CPTM, da ferrovia aqui, para Acubatão, para a Baixada Santista. Naquela época, o município de Mauá, como nós não tínhamos ainda a questão do contexto tributário, não se pensou que nós faríamos a política do Robin Hood pobre. O Robin Hood pobre que ajuda o município rico. Seria a mesma coisa que Mauá deter 85% dos ICMS da General Motors que está na Vida Goi em São Caetano. São Caetano que abre mão de 85% da riqueza que pertence ao nosso município. Olha só, nós perdemos por ano, Abner, 150 milhões de tributos que pertencem à nossa cidade. Bastante coelho. Eu gostaria que o senhor pudesse até fazer um comentário, porque tem essa história da origem e destino e, na verdade, o nosso combustível que é produzido em Mauá é tributado lá em Utinga. A dota fiscal está em São Caetano, portanto, o dinheiro fica em São Caetano. São Caetano jamais vai querer abrir mão. A política é o contrário. Robin Hood e Rick são Caetano para Mauá. Eu não sei se o senhor já conhecia essa história, mas eu estou aqui relembrando porque o senhor podia já aproveitar e falar um pouquinho de ICMS e também até dar os seus palpitos se você mora em São Caetano ou não. Não, mora em São Paulo. Ainda bem. Por favor. Mora em São Paulo. Não, mas eu tenho amigos de São Caetano também. Eu tenho amigos do Brasil. Não conhecia essa história ou não? Não conhecia. Então, o que é o ICMS ST? É substituição tributária. Aqui o governo falou assim, falou, em alguns produtos que é justamente o nosso foco aqui, autopeças, cosméticos, bares, mercearias, bebidas frias, falou, o industrial vai pagar para você, pequeno empreendedor, então ele já vai pagar uma alíquota maior lá para você não... Lá na ponta. Lá na ponta para você não pagar aí. Porque, ele, ou seja, o governo substituiu... Pode bitributar. É, vai substituir, então você não precisa pagar, quem paga é lá. Só que vem na cadeia e aí novamente vai no Simples Nacional, na hora que eu lanço o faturamento, o sistema automaticamente calcula todos os impostos, inclusive o ICMS ST. E se ele não for lá e tirar isso... Ele paga duas vezes? Ele paga duas vezes. E tem, olha, de novo, 95% está pagando isso sem necessidade. E o melhor, pode recuperar os últimos cinco anos, hein? Pode recuperar? Os últimos cinco. Retroativo é os últimos cinco. Então, quanto mais tempo a nossa tomada aqui de mamar demorar, mais dinheiro fica para trás. E outra, burocracia zero, porque a informação já está na mão do comerciante, que é o arquivo XML, já está lá, porque assim, no momento que ele emite a nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal, já gera esse arquivinho porque é obrigatório pelo sistema da Receita Federal. já está lá. E ele tem que guardar porque a Receita Federal exige que ela pode pedir isso para ele durante os últimos cinco anos. Então, já está lá, ele gera isso, manda para a gente e é muito fácil. Então, o ICMSS é isso, substituição tributária, alguém pagou para você. Muito bem, esclarecido. Eu me recordo até essa história que eu contei aqui, que ela é verídica, a gente estava quase conseguindo consolidar esse direito da nossa cidade. Quando estava finalizando essa discussão, esse debate, São Caetano entrou na justiça para impedir, porque a ideia seria que a Petrobras, ela pudesse construir uma estação de distribuição no município de Mauá. Mas para a Petrobras pouco importa isso, porque independente, está no território já de São Paulo. Para o governo do Estado também pouco interessa, porque de uma forma ou de outra, ele não recebeu o tributo ou lá em São Caetano e Mauá. Quer dizer, aí que está o grande desafio, como que a gente pode criar um mecanismo de articulação e mobilização para que a gente possa recuperar isso, porque a riqueza pertence ao nosso município, ou seja, Mauá fica com ônus e São Caetano fica com ônus. Esta é uma luta histórica que a gente tem que sempre reavivar, ela não pode ser esquecida. Está certo. E eu tenho que procurar de forma até pedagógica a trabalhar para que a gente possa criar movimentos cada vez mais para que Mauá possa recuperar uma parte. Naquela oportunidade até mesmo a Petrobras sugeriu que Mauá ficasse com 50% e São Caetano com 50%, mas nem isso a gente conseguiu fazer. Então, veja, nós temos um orçamento hoje estrangulado, o orçamento de Mauá hoje está na casa de 1 bi e 200 milhões, a metade é orçamento próprio, a outra parte é de transferência da União e do Estado, mas nós perdemos esse tributo que termina prejudicando de sobremaneira a nossa cidade. Você sabia disso, Abner? Infelizmente, é uma tradicionalidade, mas o que o prefeito não fique bravo com a gente vai começar a correr atrás disso, porque, querendo ou não, é uma grande fonte de renda nossa para o município. Eu sempre, de forma também pedagógica, conversei com os meus alunos, você vê as diferenças entre Mauá e São Caetano, é uma diferença considerável, mas eles não sabiam e muitas poucas pessoas sabem disso, é que parte do que está lá deveria ser nosso aqui. E a gente sabe que as discussões, a luta, ela varia muito também por conta do campo político, mas isso é um projeto, Dona Isete, que a gente precisa buscar para trazer para nós, porque isso significa crescimento para a nossa cidade. É uma questão de crescimento nosso aqui também. Então, não quero ser responsável aqui, porque o prefeito que hoje está no comando, o prefeito Atila, e essa questão tributária é importante, porque o Brasil paga muitos tributos, está certo? Demais. Agora, uma questão que eu acho que ele deveria ter levado em consideração, eu quero aqui, talvez o tema possa fugir um pouquinho da nossa pauta, Mauá é uma cidade que recebe todo o lixo da região do ABC, de alguns municípios da Baixada Santista. Aí o prefeito foi lá e criou a taxa do lixo. Ou seja, nós temos já um passivo ambiental da nossa cidade, depois o prefeito criou a taxa, depois ele reduziu em 10%. Essa conta nunca fechou, porque, pelo que a gente está sabendo, está devendo a empresa que recolhe o lixo. Então, são mecanismos que sempre penalizam a nossa população, a nossa comunidade, e isso me lembra bastante também o TCU, que é uma taxa de compensação urbanística. Qualquer empreendimento na cidade, construção civil, um galpão que é construído na cidade, tem um percentual que tem que ser pago na frente, ou com uma obra, ou um benefício, ou um depósito, inclusive, na conta da prefeitura, porque, até mesmo essa dúvida nós temos, porque esse dinheiro a gente não consegue nem verificar onde está na conta da prefeitura, ele não aparece no caixa do tesouro. Até, inclusive, ingressei com requerimento faz 15, 20 dias, para que o prefeito possa explicar quando o empreendedor faz um investimento, faz um galpão, aonde está esse dinheiro, porque não está no caixa da Secretaria de Finanças, e os próprios funcionários já falaram sobre isso. Então, é um dinheiro que é público, que é oficial, mas nós não sabemos aonde está. Se uma empresa fez uma benfeitoria numa creche, numa OBS, aonde foi feito isso. Então, é a questão da transparência, porque o brasileiro paga muito o imposto. E a questão do retorno é fundamental também. Um breve comentário que eu quero aqui, mas para no sentido de estar sempre esclarecendo as pessoas. Vou pedir para que o Giba possa nos permitir mais um vídeo, mais uma pergunta de um nosso internauta que se manifesta aqui conosco. Por favor. Olá, Donizete. Tudo bem? Eu sou o Kleber BK e assim como centenas de empresários em nossa cidade de Mauá, gostaria de saber como fazer para ter essa compensação de volta. Obrigada, boa noite, abraço. Olha só, pessoal, hoje recebendo aqui o Dr. Nergis, não é Nergis, não, né? Nergis. Tirou o R, né? Tirou o R. Economista, advogado, tributarista, olha, um bambambam aqui na questão econômica, está de forma aqui muito pedagógica, pessoal, nós estamos hoje apresentando esse tema, a recuperação de tributos e impostos das empresas brasileiras, também está do meu lado aqui o Abner de Santos, que é o nosso pré-canata-vereador pelo PDT. Essa foi a pergunta do Kleber. Como fazer para ter essa compensação, essa recuperação, Dr. Nergis? Donizete, é a coisa mais simples do mundo, ele tem que separar os arquivos XML, que já está lá com ele, ou se ele tiver uma contabilidade, já está no arquivinho dele, ou de quem emite a nota fiscal ou do seu como fiscal, pega esses arquivinhos, vai mandar para a gente, junto com o extrato do Simples Nacional, que mensalmente, na hora que ele emite a DAS, que é o comprovante de pagamento do Simples, ele emite esse documento, esse extrato automaticamente é gerado, que o extrato vai mostrar exatamente o valor do faturamento e todos os impostos que ele pagou. Ele manda isso para a gente, eu vou jogar isso lá no famoso Excel, rapidamente, questão de uma semana aí estourando o prazo, eu consigo voltar para ele e falar, olha, você tem produtos aqui que você pagou, PIS, COFINS, ICMS, SST a mais e vamos recuperar os últimos cinco anos, aí ele pode passar os outros 60 meses e aí eu retifico isso e passo para ele. É coisa muito simples, não tem nenhuma burocracia, o comerciante, não tem que gerar nenhuma informação, já está gerada para ele lá, já está tudo gerado, ele não tem que gerar nada para ele. Está pegando mais uma letrinha aqui, aproveitando, agradecer o Kleber pela pergunta importante. O Abner quer alguma coisa? Abner. Na verdade, até aproveitar, fazer aqui menção do Rafael Galindo que está nos assistindo e ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se requerer essa restituição ou compensação, que tem essa diferenciação aí, se a empresa ao pedir, ela corre algum risco ou é necessário alguma fiscalização por parte da receita ou o contribuinte pode pedir sem problema nenhum que não vai sofrer nenhuma represária depois? Fernando, Rafael, Rafael Galindo, Rafael, excelente pergunta, o risco é zero, por quê? Só trabalhando com as informações que a receita já tem lá, porque você comprou o produto código X e vendeu o produto código X, ele sabe que você já pagou esse produto a mais, então, o que eu só vou retificar aquilo que a receita já tem a informação lá, então o risco é zero, zero mesmo, olha, eu não tive nenhum problema com nenhum dos meus clientes que nós trabalhamos de ter uma fiscalização, por esse trabalho, zero, porque a informação todas que nós vamos trabalhar, a receita já tem e outra já sabe que você pagou a mais, se eu for a receita, aquilo que eu paguei a mais, só me devolve, ela já sabe que você pagou a mais, ela só fica quieta, então pode pedir sem medo, sem medo nenhum, risco zero, risco zero, e por esse trabalho nós garantimos, risco zero. Legal, agradecer aqui a minha amiga Simone Brianes, que é contadora, grande amiga, parceira, obrigado Simone, é seu colega aqui hoje, é o Simone, é contador também, economista, divulgada, tributarista, eu só, é corintiano, não é o Tonegis? Não sou corintiano, não sou corintiano, meu time também não anda muito bom das pernas, mas eu não sou corintiano. Mas eu agradeço São Paulo, viu? É o São Paulo? São Paulo, São Paulinos, São Paulinos. Eu quero agradecer aqui a Flora Ferreira, pelo carinho, o Paulo Anchieta, a Amélia Maltoni, obrigado, Amélia, pela sua consideração conosco, cumprimentar aqui o Jonathan Souza, a Andressa Ferreira, a Deusdete Maria Silva Gomes e também a Valéria Fátima Viana Silva, muito obrigado às mulheres aqui que estão participando conosco, a Simone fala que é um excelente tema, é uma área dela também, o Luiz Posteari fala o seguinte, os impostos de pequenos empresários estão suspensos pelo governo e tem alguma injeção de apoio? Está perguntando se estão suspensos, acho que não, né? Então, teve algumas prorrogações dos prazos, prorrogou o prazo, né? É, prorrogou o prazo, mas assim, se você prorrogar o prazo e pagar o imposto mais do que deve, vai continuar pagando errado. Então, é importante fazer esse diagnóstico, identificar, restituir os últimos cinco anos e daqui para frente, pagar certo. Porque você vai ganhar os últimos cinco anos e vai começar a pagar menos daqui para frente, pagar o correto. Então, o Raimundinho aqui, o Silva, que é da Economia Informal, nosso pré-credito, a vereador pelo PDT, ele fala o seguinte, o nosso comerciante informal, hoje, infelizmente, não tem nenhum apoio dos governantes, principalmente para conseguir uma linha de crédito a mais e isso seria muito importante para o pequeno e médio comerciante da cidade. É isso, Néstor? É, hoje, assim, que até comentei um pouquinho, até o governo, anteriormente, o governo lançou lá uma linha de crédito, mas é uma dificuldade tremenda. Ela lançou o seguinte, que é do Simples Nacional, 30% do seu faturamento de 2019. Mas, assim, para você conseguir, o trabalho é árduo. Então, é difícil, ou seja, o pequeno empreendedor é sempre massacrado. Por outro lado, assim, novamente, estamos aqui para poder trazer para eles uma forma de recuperar o que é dinheiro, que é dele e está na mão dele. Ou seja, não vai depender de governo, não é dinheiro do governo, não vai ficar devendo para o governo, que é o melhor, né? E se você pegar um empréstimo no governo, mesmo a juros pequenos, amanhã você vai ter que pagar. É verdade. E a restituição, não. É sua, acabou. É um crédito que é seu, não tem que pagar nada. As letrinhas, PIS? PIS. Telegraficamente? É. O PIS e COFINS andam junto, que são impostos de sociais, né? Que incide sobre o faturamento de todas as empresas, né? É que para o pequeno empreendedor, novamente, lá atrás, o governo falou assim, ó, alguns produtos que, autopeças, cosméticos, bares, padarias, né? Tem uma infinidade, a restituição federal fala assim, ó, esses produtos, como do industrial, quem produto vai pagar mais líquido, a maior, por quê? Porque a próxima cadeia não tem que pagar mais PIS e COFINS. Né? E, novamente, na hora que você vai calcular o simples nacional, você lança o faturamento e o sistema calcula tudo automático, você paga novamente. Tem que entrar lá, lógico, para aqueles produtos esquecidos, já fala, né? Já fala que você não precisa pagar, vai lá, exclui o valor, recupera os últimos cinco anos, tudo eletronicamente, tudo tranquilo e deixa de pagar isso para frente. Muito bem. Agradecer meu amigo Frank Miller, fomos colegas da faculdade junto. Ela de Jardim, obrigado, viu, Frank? Grande prazer falar contigo, meu amigo. Cumprimentar aqui a Sandra Oliveira, cumprimentar aqui a Ruth Pessoa, o André Souza, obrigado, André, pela interação, o Caio Bonaldi, cumprimentar aqui a Letícia Gabriela, ela fala o seguinte, essa relação de licença, de funcionamento em algumas cidades, a taxa é única, em Mauá é anual, o que é correto? Ou usual? A Letícia Gabriela, doutor, né, José, ela é empreendedora, é do ramo de estética, tem diferença nessa questão ou não? Então, tem sim, eu sei que tem, por exemplo, essa questão da taxa de licença de funcionamento, cada prefeitura tem a sua regra, né, por exemplo, o pequeno empreendedor, lá em São Paulo, tem uma regra que se você tem o seu empreendimento na sua residência, lá você é isento da taxa de licença de funcionamento, né, então, mais um motivo pra gente tentar, por analogia, brigar pra Mauá, né, ou seja, se você abre o seu empreendimento na tua residência, isenta, isenta a questão da taxa de licença de funcionamento, mas cada cidade tem a sua regra, né, não é uma coisa que não é o uniforme, não. Perfeito. Caiu a bateria, Bruno. Olha lá. Pessoal, vou pedir aqui mais uma questão, agora, mais uma pergunta, por favor, Giba, por gentileza. Quero agradecer o Ronaldo Pedrosa, olha só, Ronaldo Pedrosa, grande amigo, empresário, trabalha na Ciban, e a Ciban aqui, doutor Néstor, pra nós é uma referência importante da organização, dos empresários aqui, né, porque é o coração aqui do Sertãozinho, o Polo Industrial, o Ronaldo Pedrosa é um grande amigo, batalhador, é pré-candidato a minha prefeito, tem dialogado conosco, tem muitas propostas aí que são convergentes, inclusive amanhã, eu vou pagar um café pra ele, furei hoje, né, a gente se encontrou, mas o Ronaldo Pedrosa é um grande amigo, muito legal o Ronaldo Pedrosa se manifestar aqui, porque é uma pessoa também que batalha, veio lá do Nordeste, pra Mauá, construiu sua família aqui, tem uma empresa, gera emprego, é um grande amigo, vou pedir agora pro Giba, colocar mais uma pergunta aqui, por gentileza, depois volta você, tá, Abner? Essa é a pergunta que faz pro Silvio. Ok. Olá, Donizete, tudo bem? Silvio Tubance, gostaria de saber sobre o comerciante, o pequeno, o médio e grande comerciante, ou até mesmo empresário, como que ele pode se valer desse auxílio em meio à pandemia? Pessoal, é o seguinte, o Silvio, ele pergunta, como o comerciante pequeno, médio e grande, de grande porte, e os empresários, podem se valer desse auxílio em meio à pandemia? Que é a questão das compensações aí. É, a pandemia é a restituição, a Receita Federal paga em até 60 dias, então, essa aqui na pandemia, nada melhor de você fazer, entrar logo, identificar seus produtos, que você pagou a mais, fazer as retificações, voltamos em quantos, e os valores se tornam interessantes, e a restituição entra em nossa conta em até 60 dias, nessa pandemia, onde a gente gera caixa, gera dinheiro para ele, assim, muito rápido. Para os grandes empresários, ah, mas então não existe recuperação para os grandes? Existe sim, né? Aí, como os grandes empresários, acaba sendo um outro segmento, ou o lucro, por exemplo, do lucro real, existem outras compensações. A título de exemplo, Donizete, e Abne, é o ICMS, né, na base do PIS e da Cofins, que inclusive saiu algumas decisões aí, da Magazine Luiza, que recuperou 250 milhões, Hering, aí, um bilhão valores, por quê? Já é pacificado, então os grandes empresários também, tem que ficar atento, se paga PIS e Cofins, sobre o valor da nota fiscal, está pagando imposto a mais também, tem que voltar lá, fazer o diagnóstico. É proporcional isso. É proporcional, e é grande escala, o ICMS tende a ser valor maior, tanto é que a Magazine Luiza vai recuperar 250 milhões de reais. Gente, é um enorme valor, é muito valor. Então existe recuperação para qualquer segmento, né? O Simples Nacional, por ser uma coisa eletrônica, em até 60 dias, ele salva o pequeno empreendedor rápido. O grande empresário tem um pouco mais de fôlego para isso, mas também não pode descuidar não. Legal. Agradeço aqui o Edson Rodrigues Pinto, lá de Casa Branca, olha só como que a rede social deixou o nosso mundo, o nosso planeta tão pequeno. Agradeço, viu, seu carinho, viu, Edson? Muito obrigado. E Casa Branca, uma bela cidade do interior de São Paulo. Cumprimentar aqui o Bruno Ferreira, grande baraque, será que sou o baraque Obama ou não? Bom, está falando aqui. Agradeço o carinho, a Leia Marina agradece, cumprimento o Dr. Nergis pela brilhante exposição. Muito obrigado. Muito bacana. O André Souza, já falei sobre ele. Deixa eu ver, o João Lins, que é um grande corredor, maratonista de Ribeirão Pires. Um abraço, viu, João, que está acompanhando a nossa live aqui. Agradecer a Elisângela Vieira Ferreira. E nessas roupinhas e letrinhas, Dr. Nergis, e o ISS? Imposto sobre serviço. Então, o ISS, ele vai incidir sobre qualquer tipo de serviço. Então, o comerciante, quem comercializa, compra e vende, não incide o ISS. Então, o ISS vai ser, se eventualmente ele presta algum tipo de serviço, essa alíquota vai existir. Mas a grande maioria é para quem presta serviço, para a história de contabilidade, advocacia, né? Então, é uma questão do... Ou seja, você emitiu a nota fiscal de um serviço que você fez, a alíquota, você vai lá e emite, e emite o seu valorzinho lá e paga. Essa questão é importante, até eu deixei a pergunta por último, falar sobre o ISS. Nesse processo que a gente está discutindo, nossa pré-candidatura a prefeito, Abner, até para que você possa, inclusive, interagir, eu sei que você conversa com muitas pessoas, e nós temos até que traduzir isso de uma forma pedagógica, nós estamos aí com a nossa equipe de programa de governo, até para sintonizar, nós temos aqui a empresa Lara, que é a empresa que recolhe o lixo da cidade, tem um abelho no município, deve ter mais aí uns 10 anos de vida útil. E eles, na semana passada, uma boa notícia, que foi já aprovado o licenciamento ambiental, é a nível de Estado. A próxima etapa agora é a nível federal. E o conceito é transformar o aterro em uma usina para produzir energia. E com isso, certamente, o município vai elevar o ganho com o ISS. Ou seja, o município vai ter um ganho. Eu fui, há 18 anos atrás, eu conheci uma cidade pequena na França, uma cidade com 500, 300 mil habitantes. Há 18 anos atrás. Esse município já fornecia, através dessa usina, fornecia energia para a cidade. E houve, inclusive, uma redução, até quero aproveitar o ensejo aqui, porque essa semana, nós tivemos aí, em Mauá, filas quilométricas, pessoal de Baixo de Sol, onde a Enel, ela não só majorou os preços, da conta de energia, verdade, mas também não teve a medição, não fez a ferição, é fisicamente, não fez uma média, elevou isso lá em cima, muitas pessoas desempregadas, teve uma dificuldade terrível, de interagir com a superintendência, quero de novo aqui repetir, eu até gravei um vídeo, fiz até uma menção para cumprimentar o prefeito Átila, que ele fez aí um decreto, obrigando que a Enel pudesse atender de domingo a domingo, mas tudo bem, é importante fazer isso, mas o prefeito tem que pegar os vereadores, o PROCON, e bater lá na porta da superintendência da Enel, para ter uma, ele tem autoridade, essa cidade, para fazer esse tipo de prática, então os moradores hoje estão sofrendo muito com relação a esse tema, e eu aproveitei que eu encerro para também ter que estar falando, comentando sobre a questão também do ISS. Diga, Abner, tem alguma questão? Vamos para mais uma questão. Vou fugir aqui rapidinho do tema. Pode fugir, mas fica aqui dentro conosco. A gente está falando muito da questão, e até de uma forma bem clara, a gente está falando sobre os impostos recorrentes aos comerciantes, mas a gente sabe também que o cidadão comum paga muitos impostos, e vou falar de um imposto a nível municipal, já que aqui a gente também está dialogando para as questões municipais, então a gente vai tratar a nível municipal agora. Por exemplo, a gente tem o IPTU, que é sobre o Imposto de Propriedade Territorial e Urbana. Nesse momento de crise, como que o comerciante pode correr atrás dessa questão, talvez pensar, emplentear aí uma redução do IPTU, o prolongamento de pagamento, isso para o comerciante, e como que a população também pode se valer dessa questão e correr atrás para essa questão? Há uma possibilidade? Não há? Fica aí talvez uma proposta para mais para frente? O que o senhor acha em relação a isso? Olha, assim, poder pode sempre e deve sempre pedir, assim, como o IPTU, o ISS, é prefeitura, tem que entrar com pedido, prefeitura, enfim, hoje por essa pandemia, quem entrou conseguiu desconto de diversas maneiras. É que muita gente acaba ficando, ah, não vou pedir porque é burocrático, então muita gente se afasta porque é burocrático, não tem acesso à prefeitura, a gente precisa mudar isso porque não consegue chegar, demora, e a pessoa desiste, mas tem que entrar, tem que pedir, eventualmente um projeto, como se a gente consegue economizar o ISS, de uma forma de reverter isso para a população. se você vai ter uma indústria aí, ela vai conseguir gerar uma melhoria, reverte para a população, reverter como? Às vezes não só em dinheiro, em empreendedorismo, centro de aperfeiçoamento, enfim, em forma de trazer, de qualificar a turma muito melhor do que hoje. A gente teve uma questão aqui na semana passada na cidade, vai ter um meio de protesto das escolas particulares, que é por conta do isolamento social, as crianças não estavam indo para a escola, entrar na questão do pagamento das mensalidades, tudo mais. Mas pensando, por exemplo, agora, nesses donos das escolas particulares, será que seria possível, já diante desse cenário de pandemia, eles conseguiriam reverter alguma coisa, por exemplo, do IPTU ou de outros impostos a nível municipal para que eles pudessem dar uma resumida? Então, Wagner, é o seguinte, a questão do IPTU, a gente não pode, não vamos nos enganar. O IPTU é por você ter a propriedade. Então, você tem... Também tem a lógica anuário. Anuário. Se você instalar a propriedade, já é devido ao IPTU. Então, tendo ou não, trabalho ou não, é sua, você tem que pagar. Então, a pandemia não atrapalharia isso, porque você tem lá, então, não é uma coisa que... Você tem o ISS, Imposto Sobre Serviço. Eu consigo reduzir a líquida? Você consegue, porque não gera o serviço, porque ninguém... Não consigo gerar o serviço, porque não vai aluno. Então, opa, vamos brigar por isso, é uma forma que a gente consegue fazer isso. Agora, o IPTU, temos que colocar assim, mas fica uma lição de casa para nós, eventualmente, fazer um plano, entender melhor isso aí, e falar, poxa vida, por que não? Né? Por que não? São desafios. Eu vou pedir desafios. Muito legal, doutor Nergis. Eu agradeço aqui, mais uma vez, a Nina, que também interage conosco, a minha amiga Teca Ferreira, nossa pré-candata vereadora. A Teca, inclusive, doutor Nergis, é importante você me destacar, ela trabalha muito com essa questão das cooperativas, é de costura. Aqui em Mauá, nós temos 400 oficinas, é de costuras, que estão no fundo de uma residência, numa garagem, muitas delas, inclusive, trabalham para a Rê, para a C&A, até fazer a propaganda aqui, mas para verificar a dimensão do quanto elas representam em termos de economia, porque cada oficina tem 400 oficiais, mas deve ter umas 300 informais. São praticamente 12 mil costureiras que estão trabalhando na cidade que a gente tem até que pensar em alternativas, para ter outras cooperativas, assim por diante. Vou pedir para o Giba colocar mais uma pessoa, é o Jair Franceli. Obrigado, Jair. É meu amigo Jair Franceli que está acompanhando essa live, um carinho a você. A Michele Dias também que é a nossa pré-candidata a vereadora, moradora do Itaparque Novo. Obrigado, Michele. E cumprimentar também aqui, que eu não cumprimentei, deixa eu ver, que passou aqui uma pessoa que eu queria lembrar, mas depois eu volto aqui. Por favor, Giba. Sim, o que é isso? Olá, meu nome é Felipe, eu sou morador do bairro Vila Assis, sou comerciante no ramo de estética automotiva, e eu gostaria de saber o porquê que a gente paga o mesmo imposto várias vezes. Doutor Nergis, até a senhora falou sobre a questão da bitributação, né? O Felipe pergunta, por que a gente paga o mesmo imposto às vezes mais de uma vez? Não é descuido, não, né? Não, olha, por desconhecimento. Desconhecimento. E às vezes pode ser o descuido também. Você pode se descuidar lá e na hora ir pagar, errar mesmo. Mas a maior parte que eu vejo no dia a dia... Vou fazer um parênteses aqui, porque o pequeno, o médio empresário, o comerciante, ele tem essa preocupação, essa responsabilidade de pagar. Tem, não, e paga em dia. Não, e o pequeno, ele paga em dia. Só que, às vezes, é desconhecimento. Puxa vida, ele não sabia que ele tinha que... Quando ele vai calcular o Simples Nacional, em alguns produtos que ele vendeu, ele tem que ir lá e falar, eu não vou pagar esse. Por que ele não sabe? Porque é uma lei, não vai ler a lei, a lei é complicada. Deixa para a gente. A maioria é desconhecimento mesmo, né? Então, assim, e estamos aqui hoje para isso, para trazer a informação para ele, né? E já, Dante Mão, fica aí qualquer dúvida que se não responder aqui, e devemos responder depois, vai mandar aqui para o Abner, vai mandar para mim, para quem mandar, responderemos todas as questões. Abner, algum comentário? Eu quero pegar ali uma notícia que é importante, até para destacar enquanto exemplo, das boas práticas da Prefeitura de São Caetano do Sul, que relaciona bancos públicos para socorrer o comércio. A pandemia do coronavírus atingiu o setor produtivo de todo o país. Na tentativa de socorrer o pequeno e microempresário, além dos microempreendedores individuais, às MEIs, a Prefeitura de São Caetano do Sul estabeleceu uma agenda com os bancos públicos e o SEBRAE, na busca de alternativas para facilitar a oferta de crédito e salvar os negócios. É interessante iniciativas como essa, doutor Neges. Muito interessante. Mas a dica que eu dou, Dona Isete, para todo mundo aqui de Marcos, comerciantes, antes de correr para os bancos, tenta olhar para dentro de casa, que às vezes ele consegue se reorganizar e consegue, além da recuperação, consegue, às vezes, não necessitar, naquele momento, daquele dinheiro, porque às vezes ele está tão desesperado, ele corre lá e pega o empréstimo e vai ficar devendo para o banco. Então, olha para dentro de casa, se organiza, às vezes, corre alguma consultoria para entender de fato qual que é o seu momento se ele não consegue renegociar a dívida com o fornecedor, porque é ele o fornecedor. Então, antes de correr para o banco, será que eu não consigo renegociar a dívida, renegociar imposto com o governo, devo para o governo? Negrocia, parcela, o governo consegue, concede desconto de multas. Então, assim, dica, olha para dentro da empresa, será que eu não consigo me reorganizar para ver de fato se eu preciso ou de quanto eu preciso para pegar? Mas, assim, a iniciativa é excelente, né? Muito legal. Abner, algum comentário? Eu gostaria de aproveitar que você fizesse essas considerações finais. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, o Fábio Tibúrcio, a Sérgio Regina Vieira Sá, o Lênin Miranda, que agradece, o doutor Neges, pelas considerações de hoje à noite, né? Eu que agradeço. Dessa aula que a gente teve aqui. Eu que imagino. Agradecer, Dona Isete, o espaço, agradecer a oportunidade, né? Para a gente poder falar sobre um tema tão importante, isso é de extrema importância e a gente vai aproveitar para continuar salitando esse tema. Doutor Neges, muito obrigado por o senhor, mais uma vez, né? Atender o nosso convite e vir até Mauá. Esteve alguns anos atrás com a gente falando sobre reforma previdenciária e hoje volta falando dessa questão tributária. agradecer o internauta que está nos assistindo, a equipe técnica, né? Que está aqui por trás das câmeras e que nos proporcionou hoje essa aula maravilhosa e pedir para que você continue nos acompanhando aqui nas redes sociais e boa noite. Legal. Boa noite. Parabenizar o Abner, viu Abner, por ter aceitado o convite para que está o nosso projeto. Você tem tido um desempenho muito bacana, tem interagido. Nós entendemos que cada vez mais nós precisamos fortalecer o parlamento da cidade, a Câmara Municipal, com conhecimento, com informação e eu não tenho dúvida alguma que você está hiperpreparado, né? Te conheço já de muito tempo. O Nérgios aqui, o Abner, ele teve o privilégio, o Nérgios, ele era deputado estadual e a cada uma vez por mês nós levávamos uma escola da cidade estadual para conhecer o parlamento do Estado, da Assembleia Legislativa, né? E um belo dia nós levamos à escola estadual a Irene, lá do Itapeva, né? E o Abner era o mais falante como é até hoje da sala de aula. Ele foi lá na tribuna e falou em nome dos estudantes, né? Então, eu acho que em termos de... Se fosse um Guinness, um Guinness Book aqui em Mauá, eu acho que você foi o jovem mais novo que pôde ali ir no microfone da tribuna da Assembleia Legislativa. Que honra, né? Palácio 9 de Julho. Obrigado. Dr. Nergis, eu quero agradecer o seu carinho. É um grande prazer conhecer o senhor. Muito obrigado pelas explicações aqui muito importantes. O senhor elucidou uma série de perguntas que foram feitas. Quero, inclusive, até sugerir para a minha equipe para que a gente possa abrir um link de dúvidas e pessoas perguntarem aqui para que depois a gente possa estar interagindo com o senhor. Perfeito. à sua disposição, faça uma sexta-feira, depois de uma longa semana de atividade, o senhor emprestar o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua capacidade para interagir com a população não só de Mauá, mas do nosso país também. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer até a minha emoção porque Abner, que eu não conheci o Abner, é uma boa pessoa, então a distância para mim não é nada, porque eu gosto de estar muito perto de boas pessoas, então agradeço de novo a oportunidade, Dona Izete. agradecer a todo mundo que assistiu aí, trazer um pouco de informação para vocês, porque é uma forma nessa pandemia, o pequeno empreendedor sofreu demais, a gente acompanha isso dia a dia, muitos fecharam, então a ideia nossa era essa mesmo, trazer informação para vocês, de antemão assim, já vai ficar um canal, vocês podem mandar as perguntas, ah, não conseguiu responder, dúvidas se surgir, manda para o Abner, vai estar nas nossas redes sociais, pode mandar, respondo todas as questões, ah, poxa, eu tenho direito, não tenho direito, qualquer uma que aparecer, manda para a gente que a gente vai responder para vocês. e mais uma vez, obrigado a vocês todos que assistiram, até que estão aí do outro lado da telinha também, quero agradecer minha família, puxa, parada a família, nasceu em São Paulo, quero agradecer minha esposa Rosa Maria que está me assistindo, Rosa Maria, Rosa Maria, meu filho Nergis Jr e Bruna Carolina, um vocês, tudo no rosto, é que falar de família, é a família que move a gente, então enfim, mas eu quero agradecer todos vocês e obrigado mais uma vez pela oportunidade e assim, já fico à disposição de vocês para qualquer tema que podamos trazer benefício para a população. Eu estou na pré-candidatura à prefeita da cidade de Mauá, gostei demais do senhor. Eu que agradeço. Se porventura tiver o prazer de voltar a governar a cidade de Mauá, tenho certeza que sim. Eu vou te trazer como consultor. Ótimo, tenho certeza que sim. não tenho como pagar o senhor não, vai ser consultoria de grátis. Vamos lá, não. Onde nós vamos trabalhar de êxito, o importante é assim, trazer, a gente recupera e ganha do que recuperar. Muito bacana, doutor, quanto a informação é importante para as pessoas. Então, pessoal, fica aqui o meu carinho a vocês que interagiram conosco, que nos acompanharam. Infelizmente, eu não pude citar o nome de todas as pessoas aqui. Felizmente, porque houve uma grande participação. Fica aqui o meu agradecimento que você possa continuar interagindo a nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube. É importante esse mecanismo que eu reputo, que é o instrumento mais democrático, porque isso deu voz, deu vez, para que as pessoas possam se manifestar de forma mais democrática possível. Independente do pessoal concordar ou não com a nossa opinião, mas com as suas críticas, com as suas posições, porque é desta forma que a gente constrói cada vez mais a democracia e que a gente vai cada vez mais legitimar as mais diferentes opiniões da população, não só de Mauá, mas do nosso estado, do nosso país. Agradeço toda a nossa retaguarda aqui que está dando todo o apoio. Obrigado, viu, Giba, em seu nome. Cumprimentar todos que estão aqui pelo carinho, pelo abraço, enfim, por tudo que a gente conseguiu fazer aqui nesse instante. Um bom final de semana e até a próxima live nossa que nós vamos anunciar sempre com antecedência. Amanhã, eu acho que tem uma live em vista, vai ter um vídeo, sempre tem uma notícia nova no nosso canal. Um forte abraço, pessoal. Boa noite. Valeu!